Muito bem, minha gente! Dr. Cláudia Suzuka já está nos estúdios. Muito boa tarde, doutor! Boa tarde, pastor Rivaldo. Mais uma quinta com esse povo maravilhoso, escutando, dividindo experiências e podendo colaborar com cada um um pouquinho, né? É bom demais a gente poder estar aqui compartilhando conhecimento. O senhor sempre traz muito conhecimento e nos acrescenta, nos faz crescer um pouco mais ainda mais nessa área que a gente tanto precisa de cuidados, né, doutor? Com certeza! Não só na parte odontológica, mas cuidado do corpo de uma maneira geral. É verdade! A gente estava até comentando que no sábado vai ter a Corrida do Fogo lá em Palmas, que é do Corpo de Bombeiros, a gente estava falando da preparação. Então, a saúde em si não é só cuidar da boca, ou cuidar só dos olhos, ou cuidar só de uma parte específica, né? O corpo é uma máquina, né? E se uma engrenagem dessa máquina começa a falhar, isso vai começando a trazer problemas para outros lugares que a gente muitas vezes nem imagina. E falando em termos de saúde, começando aí pelos dentes, né? Que é o nosso objetivo principal. Tem muita gente que nesse verão vai fazer um sorriso meio amarelo, né, doutor? Ah, vai! Infelizmente, muita gente foi adiando, né, esse momento protelando, né? Foi falando, não, amanhã, depois, mês que vem, né? Foi só deixando para depois, né? E chegou o meio do ano, né? Num piscar de olhos, o Júlio chegou. Quando chega Júlio, né? A população de Gurupi, não só de Gurupi, mas da região, é uma época que todo mundo adora, né? Eu, por exemplo, adoro ir lá para o peixe, ir lá para a Vila do Rio, né? Não tanto para ficar lá na praia, mas eu gosto, sou japonês, né? Gosto de pescar. Aproveito que a água está mais baixa, então dá para... Dá para dar uma pescada boa. Dá para dar uma pescada boa também, né? Então, cada um vai se divertir nessa época, porque é o nosso verão, né? É o nosso verão, é o lazer da região. É o lazer da região, né? E quando a gente fala assim, que a gente vai para a praia, vai para o rancho, né? O que a gente lembra? Eita, comer! Artura, né? Comida boa, galinhada, peixinha assada, churrasco, tudo que a gente imaginar de comida, comida de roça, milho verde e vai tudo, né? É verdade. E, infelizmente, muita gente vai acabar deixando de ir ou vai ir e vai ficar desconfortável com a situação porque não se sente à vontade, não se sente bem para estar comendo e participando com todo mundo ali, né? A gente já cansou de ouvir relatos, né? De pessoas que deixam de fazer as coisas que gostam, deixam de estar com as pessoas que querem bem porque está constrangido. Mas, Odô, uma pergunta que não quer calar. Quem ainda está... Vamos falar que ainda é o mês de julho, né? 29 de junho agora. Junho. Mas vamos chegar a julho. Ainda dá tempo, ainda se a pessoa quiser, de repente, fazer algo para mudar essa situação? Ainda dá tempo, doutor? Para julho, não. Infelizmente, quem deixou para começar, ah, vou esperar minhas férias, julho, para pegar... Para julho desse ano, não, mas para julho do ano que vem, com certeza. Você programa, já começa agora? Já começa a se organizar. A Suzul vai atender durante a séria? A gente não vai parar. Não vai parar. Não paramos. Olha aí, gente, então, pode ser, então, para essa pessoa, doutor, que não fez antes, né? Pode aproveitar as férias para fazer. Exato. Porque a gente justamente não para no meio do ano pensando em quem? Pensando em quem realmente precisa se organizar, precisa pegar um tempo de férias para poder fazer um trezamento desse que muitas vezes precisa ficar de repouso, né? A gente precisa ter esse pós-operatório, esse controle. Então, para a pessoa que precisa se organizar melhor. Então, é pensando naquelas pessoas que não conseguiram fazer no final do ano o tratamento, mas que realmente querem passar um final de ano diferente dessa vez. Em vez de passar com vontade de fazer as coisas, de ficar se abdicando das coisas, em vez de ficar isolado, realmente conseguir participar das festas de família, conseguir comer, né? Conseguir aproveitar todo aquele clima gostoso que é de final de ano, né? Então, para quem deixou de curtir o final do ano passado, mas esse ano quer fazer um final de ano diferente, quer passar Natal, quer passar Ano Novo de uma maneira muito mais confortável, muito mais feliz, esse é o momento, porque já estamos na metade do ano, já passou metade do ano, então, falta pouco para chegar ao final do ano. E quanto mais a gente adia essa decisão, já chegou julho, né? Já está perdendo a época de praia, daqui a pouco já chega o final de ano de novo, vai perder novamente as festas de final de ano, e até quando vai ficar nessa procrastinação, exatamente. Procrastinando, a palavra certa é procrastinação mesmo. Doutor, e assim, esse período de férias tem muito professor, que durante o período letivo, não tem como, de repente, tirar um dia para poder fazer, tratar da saúde dos dentes, né? E esse período aí de férias também, alguns professores estão aí já se programando para fazer também, né, doutor? Então, com certeza, inclusive tem alguns pacientes nossos que são professores, ou também trabalham em outras áreas, né, que já deixaram organizado, né, para iniciar o tratamento nesse meio do ano. Então, o que eles fizeram? Eles foram antes, realmente, né, teve gente que está desde maio se organizando, né? Para começar agora. Para começar agora. Então, no período de maio, o que a gente fez? A gente fez todo o planejamento, a gente fez todo aquele preparo, né, que a gente fala, né, que é organizar a saúde bucal para receber um tratamento. Então, está tudo em ordem, a gente só está esperando, ela fala assim, entrei de férias. Estou livre, agora pode ir. Então, a gente já está, assim, pré-agendado, né, o dia para fazer o procedimento, mas a pessoa ficou ainda de confirmar, realmente, se vai estar livre naquele dia. Confirmando, aquele dia já está reservado para ela. Mas porque ela já se organizou, programou. Exatamente. Então, isso vale também para aquelas pessoas que, muitas vezes, não vai tirar férias agora, né, mas está vencendo as férias. E a empresa não consegue comprar 100% das férias. Comprou uma parte, mas ela tem que tirar, se não me engano, acho que é uma semana, 15 dias. 10 dias. 10 dias, exatamente. Então, tem essas pessoas que precisam tirar essas férias, então, já consegue se organizar para falar assim, opa, vou aproveitar, vou usar essas férias que vou precisar tirar, né, eu não vou conseguir viajar muitas vezes, por causa que é um período que, muitas vezes, o marido ou a esposa está trabalhando. É, exatamente. Mas consegue se organizar para a gente conseguir fazer um tratamento. Muito bem, doutor. E quem quer começar o tratamento hoje? Como é que seria aí o procedimento inicial para essa pessoa começar hoje? Não, eu vou aproveitar o mês de julho que eu estou de férias da escola, meus filhos estão na casa da avó, né? Aí, de repente, eu vou lá no doutor Cléber. O que a pessoa tem que ter para ir lá no doutor Cléber? Primeiro, a pessoa precisa ter consciência do que ela precisa, né? Ou o que ela quer, realmente, né? Por quê? Não existe o tratamento perfeito. Eu sempre bato nessa tecla. Existe aquilo que a pessoa está em busca. Tem gente que não liga, realmente, para ter um sorriso de cinema, ter um sorriso branco, ter um sorriso todo alinhado. Tem gente que quer ter um sorriso saudável, né? E sorriso saudável não significa fazer, né? Só parte estética. É a gente deixar a pessoa confortável. Então, essa pessoa que quer ficar confortável não precisa chegar lá e fazer um monte de faceta, fazer um monte de porcelana. A gente vai cuidar daquilo que ela está buscando, né? Então, essa clareza é muito importante na hora de você buscar um tratamento, né? Lógico, muitas vezes a pessoa está em dúvida do que ela quer fazer, do que ela está procurando. Fazer uma comparação. Exato. Então, ela vai, mas ela já tem, pelo menos, um norte, um caminho, assim, ah, eu estou querendo isso, né? Mas não sei se é realmente, e está indo lá para realmente esclarecer algumas dúvidas. O que não pode é chegar e falar assim, o que eu preciso fazer? Porque, quando a pessoa não sabe, o que a gente, geralmente, a gente faz? A gente não trabalha a parte estética, a gente trabalha a parte saudável. A gente deixa saudável, né? Só que aí, muitas vezes, acontece a frustração. Por quê? Ela, muitas vezes, queria a parte estética, mas não comunicou a gente. E aí fez a parte saudável. Aí só fez a parte saudável. Não que isso seja ruim, né? Porque a gente precisa fazer a parte saudável primeiro para depois ir para a parte estética. Mas, quando chega no resultado final, ela viu que, muitas vezes, não mudou nada esteticamente, acaba ficando... Tem essa particularidade, doutor? O senhor tocou aí um assunto muito sério isso, né? De repente, a pessoa... Não, eu quero os dentes do John Travolta. Ele já viu a foto do John Travolta lá e falou assim, não, eu quero aquele sorriso do John Travolta, né? Aí chega lá na clínica, fica com vergonha de falar. Ah, é, doutor? E aí, de repente, chega lá e depois... Como é que é esse negócio aí? Então, tem gente que já chega assim e fala assim, não, eu queria esse sorriso. E ótimo. Assim, é muito mais fácil para a gente trabalhar, porque a gente tem muito mais clareza. E fica muito mais também fácil de chegar naquilo que a pessoa está buscando. Porque eu consigo saber o que é. Então, nesses casos, a gente trabalha para chegar nesse momento. Muitas vezes, o que a gente faz... O nosso trabalho não é empurrar tratamento, não é falar que só tem esse caminho. Sim, sim. É ser um consultor de saúde. É a gente falar o caminho, dar a nossa opinião, né? E cada um absorve, aceita ou não, aquilo que lhe convém, né? Aquilo que faz sentido, né? Para o coração. Então, muitas vezes, a pessoa quer um sorriso, mas a gente vê que não vai combinar muito com o rosto da pessoa. A gente dá nos pensamentos. Olha, seu rosto é mais assim, né? Esse formato de rosto fica mais... Às vezes, a pessoa tem o rosto um pouco mais redondo, né? Então, geralmente, os dentes têm que acompanhar o formato do rosto, né? Então, para quem tem o rosto mais redondo, é melhor um dente com os cantos mais arredondados. Muito bem. Não um canto muito marcado, muito quadradão. Sim, sim. Por quê? Para combinar com o formato do rosto. Existe isso. Porque quando a gente olha, a gente não olha só o dente, a gente olha o conjunto todo. Eu que sou loiro dos olhos azuis, né? Então, se eu chegar lá e falar, olha, eu quero um dente mais ou menos assim da minha cor, não vai dar muito certo, né, doutor? É, a gente tem que... Adaptar, né? Adaptar, né? Lógico, assim... A realidade. Existem as vontades da pessoa... Sim, sim. E tem gente que fala assim, não... Eu quero. Eu quero. Não, tudo bem. É o que vai te deixar feliz? Ótimo, a gente vai fazer. Mas a gente, como profissional, a gente tem que, pelo menos, fazer essa opção de orientação. Tem que dar essa orientação para assim, olha, tem certeza, né? Explicar o porquê. É, exato. E quando a gente vai fazer uma mudança muito drástica, assim, no sorriso da pessoa, vai mudar muito o formato, o que a gente sempre procura fazer? Fazer um projeto, né? O que é esse projeto? Imagina que a pessoa quer reformar a casa. Certo. Para reformar a casa, a pessoa não vai contratar o arquiteto? Sim, vai fazer um projeto, vai colocar ali, eu quero essa mesa aqui, aquilo ali e tal, já coloca até uma maquete, né? Exato. Tem alguns que fazem a maquete para ver como é que vai ficar antes, para depois, então, começar. Isso, para depois falar assim, nossa, é isso mesmo que eu quero, eu gostei. Então, no nosso sorriso, a gente consegue fazer a mesma coisa. A gente consegue fazer um projeto do sorriso. O que a gente vai fazer? A gente molda a parte de cima, molda a parte de baixo, tira as fotos, tira a foto do rosto, tira a foto dos dentes, e manda para o laboratório. O laboratório vai fazer o quê? Ele vai fazer como se fosse uma maquete do dente, no modelo, ele vai reconstruir o sorriso, de acordo com o que a pessoa pediu. E aí, vai voltar para a gente aquele sorriso. A gente vai transferir aquele sorriso do modelo para a boca da pessoa. Matéria provisória e tudo, né? É uma coisa mais rápida. Mas justamente para a gente fazer o quê? Fazer uma prévia do sorriso. Então, a gente fazendo isso, a pessoa vai se ver com o sorriso que ela pediu. Que legal! Então, a gente fala que é como se fosse um test drive. Então, quer dizer que a pessoa não vai chegar de uma vez, é desse jeito que acabou. Exato. Você vai primeiro fazer todo um processo para que a pessoa se adapte para... Olha, ela vai ver, ela vai dizer, é isso que eu quero. Exato. Ou não é isso. Exatamente. Eu acho que eu quero ter um dente maior, eu quero ter mais quadrada que a pontinha e tal. Então, passa a língua... Eu acho que é isso mesmo, né? Exato. É mais ou menos isso. Exatamente para isso. Porque é nesse momento que ela vai poder falar se gostou, se não gostou, o que ela quer que mude. Porque concorda que nesse momento a gente não fez nada de tratamento? Então, tudo que quiser mudar, a gente pode mudar, não tem problema. A única coisa que a gente não vai ver nesse momento, muitas vezes, é a cor. Porque como tem o dente com a cor natural por baixo, então a gente não consegue realmente modificar. Então, fica muito difícil falar assim, vai chegar nessa cor. A cor a gente vai escolher depois, junto com a pessoa também. Mas a parte de formato, tamanho, sorriso, como está ficando, é a pessoa que vai decidir. Então, justamente para que isso? A gente faz esse teste para dar uma segurança para o paciente que ele realmente vai gostar daquilo que vai receber. Vamos imaginar uma outra situação. A gente não faz esse projeto, a gente começa a fazer o tratamento, a pessoa fala assim, aquele sorriso aqui está legal, a gente faz o desgaste que precisa fazer, muitas vezes tem que fazer pino, fazer canal, faz todo o tratamento que precisa. E aí, quando chega as peças de cerâmica, a gente coloca na boca da pessoa, ficou bem adaptado, ficou bonito realmente, como que era da foto, mas ela olha no espelho e fala assim, está bonito, está legal, mas não sei, não está combinando comigo. Só que aí, nesse momento, o que acontece? O laboratório fez o trabalho dele. Vai querer receber. Vai querer receber. O trabalho está na boca, não está ruim. Só que a gente não consegue fazer modificação. O que a gente vai ter que fazer? Tirar tudo e começar do zero. Olha aí. Então, o que que fica? A gente vai ter que gastar mais tempo, vai ter que pagar o laboratório de novo, porque o laboratório não tem nada a ver com isso. Meu Deus. Não é, concorda? Ele fez o trabalho dele. Ele fez o trabalho dele. Exato. A pessoa que lá no meio do caminho pegou e falou, não, não é isso que eu quero. Exato. Então, para não acontecer esse tipo de frustração no tratamento, a gente já faz antes. Olha aí. A gente antecipa essa frustração, por assim dizer. É como se fosse... É igual o senhor falou, o test drive. Vamos fazer um test drive, vamos ver se é isso realmente. Você vai olhar no espelho e vai dizer, olha, é isso. Eu realmente passei a língua que eu gostei, é isso mesmo. Está bom esteticamente, fiquei bonito, fiquei empolgado. Não, não é. Se quiser chamar avó, sobrinho, tia, tia, cachorro, esposa. Chama esposa. Esposa. Esposa, marido. Marido, no caso, da esposa. Esse pessoal que mora junto com a gente, tem coisa longe, não é, doutor? É. Tem demais. Muito bem, minha gente. Eu estou aqui com o doutor Cláudio Assis, porque a gente está falando sobre implante e hoje a gente está falando sobre as pessoas que vão tirar férias. Você já fez a sua programação aí para colocar os dentes definitivos? Já tem um planejamento? Muito bem. Tem que ter planejamento, viu, minha gente? Tem que ter um planejamento. E férias chegando, aí tem muita gente que já ouviu o doutor Cláudio, e diz aí, rapaz, eu estou protelando, eu estou procrastinando, já tem dois anos para fazer isso. Já tem 20 anos que eu estou procrastinando isso. Olha, a hora de fazer agora. A sujuca odontologia está em novo interesse, né, doutor Cláudio? Estamos em novo local, mais aconchegante, mais espaçoso, né, tudo para sempre estar melhorando o atendimento para todo mundo. E a gente está localizado na Rua 7, entre a Guanabara e a Rio Grande do Sul, em frente a Comáquinas ali, pertinho do Beira Rio. Olha, é bem no centrão, né, vem mais para perto aqui da rádio agora, né? Estava lá naquela avenida que era da Rodolfiária, né, pertinho do regional. É, está pertinho do regional antes. Agora já está aqui na Rua 7, já. Isso. Rua 7, já tem Guanabara e... Rio Grande do Sul. É aquela do Beira Rio? Tem uma que é do Beira Rio ali. A Rio Grande do Sul é do Beira Rio. A do Beira Rio é Rio Grande do Sul, a outra é a Guanabara. A Guanabara é da Unir. Isso. E a Gru... É puro máquinas, Comáquinas. Comáquinas, isso. É uma empresa que mexe com produtos agrícolas, né? Produtos agrícolas, tratores, insumos... É uma empresa bem antiga. Mas você tem a fachada lá, Suzuka odontologia, ou ainda está com aquela outra fachada? Ainda a gente não mudou a fachada. Ainda está com a fachada antiga, que é da Bem-Estar, mas a gente já está providenciando. A gente está terminando a reforma ainda, tem muita coisa para mudar. Ele que passou por dentro. Ele que passou por dentro, a reforma está depois para fora, né, Doutor? Exato. Muito bem. Mas está tudo funcionando já. Está tudo funcionando já. Olha, rapaz, que coisa boa. Gente, olha, eu vou para o intervalo comercial, já me chamaram aqui a produção...